Meus irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado a Nossa Mãe Maria Santíssima. Passado o dia da Assunção de Nossa Senhora, queremos colher os frutos desta solenidade. Passado a efusão desta festa, nós queremos recolher aquilo que para nós fica como ensino de vida. A Mãe de Deus que sobe aos céus, carregada pelos anjos, também carregada de méritos, nos aponta para a nossa realidade final, o nosso destino final, que seja a casa do Pai. É a Mãe Vitoriosa. E lá no céu ela é coroada como Mãe de Deus Pai, não é? Como Mãe de Deus Filho e como Esposa do Espírito Santo. Melhor vos dizendo, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e Esposa de Deus Espírito Santo. Daí a expressão rainha três vezes admirável. Nossa Senhora Assunta quer significar para nós um projeto de vida, subir para Deus, atentar para Deus, buscar os valores que não passam, os valores que nos esperam na eternidade. E na vanguarda vai Maria. Ela antecipa e ela experimenta o pleroma e agora ela está glorificada e nos incentiva a buscarmos o céu. Buscarmos o céu por meio de uma vida cristã digna. Buscarmos o céu por meio da sinceridade do batismo. Buscarmos o céu por desejarmos estar em união com aquele que nos redimiu e nos associar aos santos e mártires naquele louvor que para nós ainda é um mistério. A esperança de revermos nossos parentes salvos. Mas a maior esperança, ver Cristo como Ele é, ver o Pai como Ele é e o Espírito como Ele é. Então a Assunção de Maria provoca em nós isso, estimula em nós isso. Eu também quero ir ao céu. A gente canta, com minha mãe estarei, na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei, no céu, no céu, com minha mãe estarei. Muito mais do que algo jocoso, piedoso, piegas, é uma verdade teológica. Estarmos com aquele que nos criou, conhecermos aquele que nos criou e sabermos o objetivo pelo qual Ele nos criou. Santa Teresa da Ávila diz que algumas perguntas que fazemos na vida só teremos resposta da boca do próprio Deus na eternidade. Que bom que seja assim. Talvez não conseguíssemos viver com a realidade das respostas de Deus. Pensar que Maria foi levada ao céu significa, verdadeiramente cumpriu-se nela a promessa divina, porque ela foi fiel. Ela sobe ao céu porque ela fez a vontade do Pai, o seu fiat foi verdadeiro. Ela sobe ao céu como glorificação, como verdadeiramente complemento de um plano em que Deus é fiel no que faz. E não chama ninguém por acaso, chama com propósito e realiza esse propósito. Eu me sinto realizado na Assunção de Maria, eu me sinto gratificado na Assunção de Maria. Eu espero a minha vez de estar com o Senhor. Não por Assunção, mas pelo mistério da irmã morte, como cantava o São Francisco, o Pai Serásco. Maria foi retribuída por sido verdadeiramente a Mãe de Deus, filho, a esposa do Espírito Santo, a filha de Deus Pai. Maria foi retribuída porque acreditou nas promessas de Javé. Seu corpo não podia ficar na terra e ser decomposto pelos vermes e pela própria terra. Pensar isso de Maria é uma grosseria, uma ignorância imperdoável de um coração verdadeiramente que não sabe amar. Maria Assunta ao céu me convida. Ela abre um caminho de luz e diz, venham, venham por esse caminho que é a devoção a mim, para estarem comigo na glória que eu herdei, para estarem comigo na glória que me é dada. Vem, o céu é verdade, é uma realidade de fé, não é uma historinha de catequese para a criança dormir. Esta Assunção é a festa da realeza de Maria. Ela vai ao Pai em corpo e alma para experimentar quão fiel é Deus. Ela vai ao céu como estrela luminosa por ter sido fiel ao seu Deus. E se eu e você formos fiéis, se vivemos a prática cristã, nosso batismo, a nossa consagração, nós iremos também um dia herdar o céu, possuir a glória e ver Deus face a face. Diz um salmo, a minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo, anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? Irmãos, o céu se prepara. Tem um grupo de cristãos aí que abrem a boca e dizem que eu já estou salvo, só se for da mordida de uma cobra ou de um pitbull. O céu se ganha por mérito. O céu se prepara. O céu não vem por encomenda. Jesus não morreu de graça na cruz. Há um preço que ele pagou, mas que nós continuamos, porque São Paulo diz, completo na minha carne, o que faltou à paixão de Cristo. O céu se ganha por um esforço contínuo, por uma compreensão contínua de quem seja Deus. Os nossos atos revelam se nós estamos sendo possuídores do céu ou não. A pessoa que nós somos na comunidade, no grupo, na pastoral, na arquidiocese, na congregação, no mosteiro, mostra se nós somos cidadãos celestes ou não. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós pensamos se aquela pessoa herdará o reino do céu. O que Deus fará com aquela alma. E às vezes é uma pessoa que já está perto do céu, está tão perto da glória, que nós julgamos o contrário. Mas o céu se ganha, o céu se conquista. Tem que ter méritos para chegar à casa do pai. Senão ele não diria que a porta é estreita. Eu conheci um padre, um excelente pregador. Ele dizia assim, olha, vocês querem entrar no céu? Vocês querem entrar no céu? Então, emagreçam seus camelos. Porque Jesus nos disse que era mais fácil, né? A porta do céu é estreita e era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E nós crescemos pensando que o camelo era o animal. Hoje nós sabemos, não é? Verdadeiramente que a agulha são fendas nas paredes dos muros de Jerusalém e por ali o camelo pode entrar quando vem de viagem ou vai saindo. Se o camelo for muito gordinho, não passa. Então, o padre dizia, emagreçam seus camelos para entrar pelos buracos da agulha, ou seja, no céu. De maneira que nós devemos desejar o céu como uma realidade, um destino por direito de batizados. Eu me sinto muito gratificado com a assunção de Maria. Eu digo, mãe, tu que já te salvaste, salva-me. Mãe, tu que já atingiste a plenitude, leva-me a ela. Reze no seu texto. Mãe, apreça a vitória do teu imaculado coração na minha vida. Reze no seu texto. Mãe, apreça a vitória do teu imaculado coração na minha família. Vocês verão o resultado dessa oração. Como nós devemos nos alegrar com a festa da assunção de Maria? Deus cumpriu todos os propósitos na vida de Maria. Tudo que Deus tirou de Maria, devolveu em plenitude. E ainda mais, a elevou ao céu, porque para Deus nada é impossível. Né? Como eu disse na vez passada, alguns irmãos acreditam piamente que Elias foi arrebatado na carruagem de fogo e o seu manto ficou com Eliseu. Mas por quê? Porque está na Bíblia. A Bíblia não fala da assunção de Maria. Pois bem, Maria é mais importante que Elias. E como eu expliquei, aquilo ali, não é? É uma síntese teológica. Tem um sentido teológico. É uma epopeia teológica. Não é verdade? Não é uma verdade de fé. A assunção de Maria é uma verdade de fé. Ali é um estilo literário. A assunção de Maria é dogma. Eu me sinto muito gratificada ao imaginar que Nossa Senhora voltou ao Pai, ao céu, para ficar com Jesus e o Espírito. Voltou, o que eu digo foi. E lá nos espera, nos adverte, prepara o caminho, anima, estimula a igreja. Dá esperança. De que um dia nós estaremos na casa do Pai e herdaremos a posse do sumo bem. Nossa Senhora assunta, o céu nos convida. E ela faz com que nós entendamos que é possível a santidade do céu, a esperança do céu. O céu não tem nada a ver com doença, com doença terminal, com coronavírus, com câncer, com acidente de carro na estrada, com avião que cai, pelo amor de Deus. Céu não tem nada a ver. Que Deus cruel. Olha, você vem pra cá, mas você vai sofrer um câncer de garganta. Vamos combinar? Olha, vocês vêm pra cá, mas é você, sua mulher e os cinco filhos vão morrer num acidente na estrada. Tá certo? Olha, vocês vêm pra cá, mas o avião vai cair. Vamos combinar assim? Olha, eu quero te dar o céu, mas você vai morrer de coronavírus. Combinado? Eu não queria servir a um Deus desse. Você queria? Eu teria pavor de um Deus desse. O céu é uma realidade que supera tudo isso. Isso é um acidente de percurso. O céu já é dado agora, inclusive no nosso batismo. Mas eu me recuso a acreditar que Deus deu uma leucemia a um jovem de 16 anos como Carlo Acute para levar ao céu e depois beatificá-lo. Não. Carlo Acute se fez hóstia pelo Papa. Carlo Acute ofereceu a própria vida pela conversão dos jovens. Carlo Acute se fez oferenda. Não é? E na patena da vida se fez hóstia emolada. Eu me recuso que Deus mandou uma terrível tuberculose para Santa Terezinha ganhar o céu. Mas através da tuberculose ela ganhou o céu. Não é? Então, tire da sua cabeça que céu tem a ver com morte, desgraça, infortúnio, doença incurável, suicídio. Deus seria um déspota. Agora, cada um tem a hora de comparecer diante dele. Né? A gente diz boa noite até amanhã. Deveríamos dizer, se Deus permitir. Mas o céu é uma realidade prometida. É um benefício adquirido. Mas nada tem a ver com tristeza, angústia, depressão, desespero. Choramos porque a dor de nunca mais humanamente ver aquela pessoa é grande. Mas o cristão até no choro é equilibrado. Até na hora que vão sepultando ali baixinho, baixando o caixão, o cristão chora controlado. Por quê? Porque ele crê no mistério da ressurreição. Ele espera que aquele corpo sepultado é uma semente que ressurgirá no dia da ressurreição. E aí a dor diminui, a esperança, não é? Encontra um alento. Nossa Senhora assunta ao céu diz para nós que nós temos um lugar no céu. Um lugar que é nosso, preparado para nós. Nossa Senhora no céu quer nos mostrar as belezas da trindade que ela já usufrui. Então, essa festa da Assunção de Maria provoca em você a alegria espiritual nunca sentida. Grande abraço, Mariano. Irmão Emanuel Maria da Comunidade Cristo Dóminos. Obrigado.